Por causa do feriado da semana passada e ponto facultativo decretado pelo governo do Estado, a polícia se manifestou nesta segunda-feira sobre uma operação feita na semana passada, onde cinco pessoas foram presas. Quatro em Bebedouro, acusados de diversos crimes e um no bairro Aviso, que residia na serra, mas estava escondido em Linhares. O delegado André Jareta falou sobre os inquéritos, onde alguns deles serão finalizados somente nesta semana. Todos os cinco indivíduos têm relação com o crime de homicídio. Um indivíduo respondia pelo crime de homicídio em Vitória, então só cumprimos o mandado de prisão, o processo dele corre lá na Calavara. Dois indivíduos do Bebedouro respondem por uma tentativa de homicídio. Foram ouvidos e acredito que ainda hoje eu posso encaminhar o inquérito para a Justiça, para que eles também sejam processados. E mais dois do Bebedouro estavam ouvidos em um homicídio que ocorreu no ano passado, é que só agora nós conseguimos elucidar, efetuamos a prisão e o inquérito já está na Justiça. Como todos têm acusação de homicídio, a delegacia afirma que a investigação que ainda passa por aqui teve muito trabalho para enquadrar os acusados que vinham cometendo crimes em Linhares. Inicialmente são só esses crimes que eles tinham relação, então eles serão responsabilizados inicialmente por eles e vamos dar seguimento nas demais investigações. A polícia acredita que foi esse um grande golpe contra criminosos que montaram suas bases de ação em Linhares. Por outro lado, é o resultado que a população espera dos policiais. Com certeza, na quarta-feira foi mais uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal e felizmente, mais uma vez o resultado foi muito satisfatório, com vários indivíduos presos, retirados de circulação, várias armas de fogo apreendidas e isso nos dá uma sensação muito boa de conforto e segurança. Afirmando que outras operações vão continuar acontecendo em conjunto entre as Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, Jareta mostrava otimismo quando disse que há investigações em curso para prender quem vive no mundo do crime. O trabalho continua. Com certeza, a gente nunca para.